Olá, eu sou Emerson Vizkov, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou ilustrador e faço animações há mais ou menos dois anos. Eu fiquei muito contente de ter meu curta de animação Lara, Solidão do Gol, selecionado por Cinefoot. Esse curta conta a história do goleiro Eurico Lara, que estreou com a camisa do Grêmio há 100 anos, e ele morreu muito jovem, muito cedo, com apenas 38 anos de idade, 40 dias após sua última partida, no qual o Grêmio ganhou um Grenal pelo placar de 2x0 e se tornou campeão da Taça Farroupilha. Uma história muito bonita, espero que vocês gostem, era isso, falou, até mais!